Item 19, processo 485001722, barra 2002-67, recurso administrativo interposto pela empresa Centrais Elétricas do Rio Ribeira S.A., Celer, em face do despacho número 4120, barra 2011, emitido pela Superintendência de Gestão e Estudos Hidroenergéticos SGH, que não aprovou o projeto básico da pequena central hidrelétrica PCH Caratuva, a eixo 1, e transferiu para a condição de inativo o registro para a elaboração do projeto básico da referida PCH. Relator, diretor André Peptoni da Nóbrega. Em 8 de maio de 2002, mediante o ofício 475 da antiga Superintendência de Plalejamento Hidroenergético SGH, foi efetivado o registro ativo para a elaboração do projeto básico da PCH Caratuva, com potência estimada de 10 MW no Rio Ribeira, Estado do Paraná. O referido projeto básico foi protocolizado na NEO em 8 de novembro e aceito em 22 de novembro de 2002, mediante o ofício 1548 da antiga SPH. A licença prévia ambiental, de número 25.743, emitida pelo IAP, o Instituto Ambiental do Paraná, foi encaminhada em 5 de janeiro de 2011, quando foi solicitada a inclusão da PCH Caratuva na lista de PCHs prioritárias. O despacho 1596, de 14 de abril de 2011, anuiu com a transferência de titularidade referente ao projeto básico da PCH Caratuva para a empresa Centrais Elétricas do Rio Ribeira S.A., hora recorrente. Em 12 de junho de 2011, mediante o ofício 2364, a SGH solicitou complementação ao projeto básico no que toca a validação dos parâmetros de garantia física, o que foi atendido pela recorrente em 12 de agosto de 2011, mediante a apresentação de adendo ao projeto básico. A SGH, mediante a nota técnica 445, de 20 de outubro de 2011, entendeu por bem reprovar o projeto básico da PCH Caratuva e, consequentemente, transferiu o registro da CELER para a elaboração de estudos da referida PCH para a condição de inativo, o que foi efetivado mediante o despacho número 4.120, de outubro de 2011. Nada obstante a publicação do ato no Diário Oficial da União, a SGH encaminhou o ofício nº 3.718, de 27 de outubro de 2011, mediante o qual notificou a recorrente quanto à não aprovação do projeto básico, encaminhando-lhe cópia do citado despacho. Em 25 de novembro de 2011, a empresa Centrais Elétricas do Rio Ribeira S.A. apresentou recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo em face ao despacho supra, requerendo a sua revogação e o prosseguimento do processo administrativo, sob avaliação dos dados constantes do projeto básico de 2002. A SGH, em 30 de dezembro de 2011, mediante a nota técnica 570, analisou o recurso apresentado, ratificou a decisão exarada pelo despacho 4.120 e encaminhou os autos à deliberação definitiva dessa diretoria coligiada. É o relatório. Procuradoria. Com relação aos itens 19, 20, 21 e 24, vou fazer uma manifestação em bloco. Em todos esses casos, não houve consulta à Procuradoria em face de ausência de questões jurídicas a serem esclarecidas. De qualquer forma, a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade dos atos recorridos. Inicialmente, cabe destacar que o recurso atende aos critérios de admissibilidade estabelecidos no artigo 43 da Resolução Normativa 273, de 2007, razão pela qual o dele conheço. No mérito, a reclamante argumenta, em síntese, que a consolidação do projeto básico em julho de 2011, deu-se com a utilização de técnicas e metodologias mais modernas que asquelas disponíveis em 2002, data da apresentação do projeto, e permitiram a realização de aprimoramentos e maior precisão nos estudos. A recorrente, no entanto, afirma que, mesmo com as técnicas e metodologias existentes em 2002, teria feito uso da boa técnica na elaboração do projeto analisado. A SGH, em juízo de reconsideração, entendeu por bem manter o despacho 4.120, de 2011, hora recorrido, haja vista não vislumbrar nos argumentos apresentados pela recorrente a demonstração de que, efetivamente, utilizou boa técnica nos estudos analisados. Com efeito, conforme consignado pela SGH em sua nota técnica 570, de 2011, o fato de que, na época da elaboração dos estudos não existirem ainda os modelos de compensação geoidal que existem hoje, havia, no entanto, os nivelamentos trigonométricos e geométricos, especificamente a NBR 13.133, de 1994, e o manual de inventário elaborado pela Eletrobras em 1997, que poderiam dar maior precisão aos estudos topográficos realizados em 2002. No entanto, a reclamante optou por utilizar o vértice V02, implantado pela NGFOTO em 2000, baseados em fotos de voo realizadas em 1994, na escala de 1 para 50 mil, desconhecendo seus vértices e metodologia de amarração ao sistema geodésico brasileiro SGB, o que demonstra que, mesmo em 2002, não foram utilizadas boas técnicas e procedimentos. Na mesma linha, a SGH observa que os levantamentos topográficos, a épocas realizados, apresentaram erros superiores ao estabelecido na NBR 13.133, de 1994, sendo que a não aprovação do projeto básico da PCH Caratuba também justifica-se pela ausência de dados cartográficos aptos a comprovar a execução dos serviços e permitir a checagem, por parte da SGH, da topografia do local do empreendimento, bem como dos seus níveis operacionais. Informa ainda a SGH que nota-se claramente que foram efetuadas alterações em aspectos fundamentais para a definição do potencial hidráulico, quando é conhecido que o aproveitamento ótimo é fixado nos estudos de inventário hidrelétrico e que os projetos básicos dos aproveitamentos identificados devem seguir estritamente a partição de queda e o potencial aprovado pela ANEL no processo de inventário. Dessa maneira, ao contrário do sustentado pela recorrente, a não aprovação do projeto básico da PCH Caratuba não se deu em razão da apresentação do adendo de 12 de agosto de 2011, mas sim diante de inconsistências, erros e omissões insuperáveis existentes no próprio projeto básico apresentado em 2002. Com efeito, e conforme sustentado pela SGH, usando a boa técnica e as metodologias mais apropriadas existentes à época da entrega dos estudos, a reclamante poderia ter elaborado um projeto muito mais adequado do que o apresentado em 2002. Nesse diapasão, é relevante registrar que, com o aceite de um projeto básico, a concessão de novos registros é bloqueada e os demais interessados com registro ativo têm 90 dias para entregar seus respectivos projetos. Portanto, é fundamental que o mesmo projeto que obteve aceite receba a licença ambiental e tenha seus parâmetros de garantia física avaliados, pois, caso contrário, todo procedimento de análise e aprovação do empreendimento resta comprometido. Assim sendo, conforme observado pela SGH e sua nota técnica, não se trata de punir o interessado pelo investimento na melhoria do projeto, mas de manter a isonomia no processo, já que outros interessados não tiveram a mesma oportunidade de usar tal prazo. Pelo exposto, considerando que os estudos não foram realizados com a devida observância boa técnica e que os argumentos apresentados pela recorrente não foram suficientes para justificar a aprovação solicitada, resta caracterizado que as centrais elétricas do Rio Ribeiro S.A. não atendeu o disposto no artigo 12 da resolução 395 de 98, logo, acertada a decisão do SGH em não aprovar o projeto básico apresentado e transferir o registro para a realização de projeto básico da PCH Caratuba para condição de inativo. Passo a leitura do dispositivo. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.001722.2002.67, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso administrativo interposto pela empresa Centrais Elétricas do Rio Ribeiro S.A. em face do despacho 4.120 de 2011, emitido pela SGH, que não aprovou o projeto básico da PCH Caratuba e transferiu para a condição de inativo o registro da CELER para a elaboração dos respectivos estudos. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Procamos que a diretoria decidiu por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso administrativo interposto pela empresa Centrais Elétricas do Rio Ribeiro S.A. em face do despacho 4.120 de 2011 da SGH, que não aprovou o projeto básico da PCH Caratuba e transferiu para a condição de inativo o registro da CELER para a elaboração dos respectivos estudos. Obrigado. Obrigado.